Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o Dev Show. E hoje o nosso papo é sobre padrões. Nós vamos falar sobre padrões de projeto, boas práticas e outros itens correlacionados com essa nossa pauta. Eu sou o André Seco e se você tem um padrão que só você usa, isso não é um padrão. Olá pessoal, meu nome é Médicos da Fonseca e se padrão fosse bom, cada um não tinha o seu. Olá pessoal, aqui é o Luiz Carlos Faria. E padrão? Padrão é de comer ou de passar no pão? Olá pessoal, aqui é o Renato Groff e essa live não é um singleton, já que temos várias pessoas participando dela. Olá pessoal, Thiago Adriano e nunca se esqueça do TDD, teste depois do deploy. Fala galera, aqui é o Thiago Bertuzzi e o padrão para eu gravar o podcast é ou não funcionar o microfone, ou a net cair, ou não dar retorno para mim, mas é o padrão, né? O padrão é não consegue, Moisés. Muito bem pessoal, então para iniciar nosso papo aqui a gente vai conceituar um pouco sobre o que é padrão, o que não é, né? Muitas vezes essa palavra, seja no desenvolvimento de software ou alguma outra área relacionada com TI, fica muito vago para quem está estudando ou até mesmo para quem já trabalha na área. Então vamos lá, o que seria padrão para vocês? Então, se você pegar assim, na engenharia em geral, padrão é um conjunto de boas práticas, recomendações para você construir alguma coisa, né? E até no próprio livro lá do Ganger of Fork, que foi publicado na década de 90, né? Tá vendo, André? Eu acertei a data, hein? Boa, né? Beleza. O que acontece? Eles falam que a motivação deles para catalogar padrões foi justamente isso que eles já observavam na área de engenharia, arquitetura, né? Então, eu entendo que o surgimento dos padrões na área de software, né? Foi bem mais recente que a engenharia, arquitetura, que há mais de 100 anos você já tem uma série de coisas catalogadas, mas é uma série de recomendações, boas práticas para você atingir algum objetivo, né? Bom, concordo com o Renato, mas assim, dando um passo atrás, padrão, como ele comentou, não é uma coisa de software, não é uma coisa de TI, né? É uma coisa genérica que vem de diversas outras áreas e eu considero que ele seja praticamente uma metodologia, tá? Por quê? Porque você tem um problema para ser resolvido, alguém já fez, já passou por isso, né? Já teve que pensar sobre a solução desse problema, enumerou uma série de passos, uma série de ferramentas ou práticas para resolver isso. E a partir desse estudo, né? Que foi feito visando resolver esse problema, então eles chegaram numa fórmula. Essa fórmula aplicada a outras pessoas, a outros grupos de empresas, ou seja lá qual for as pessoas que irão aplicar essa proposta de solução, se isso realmente funcionar para outras pessoas também, for validado, isso acaba virando um padrão e aí depende muito das pessoas adotarem isso como algo que já funciona, já resolve determinado problema. Então, eu falei, né? Acabei sendo mais resumido, mas foi isso que eu pensei, o objetivo, né? Falar, né? Porque é como você afirmou, né? Tipo, você vai ter uma série de passos, recomendações e isso dentro de um contexto, né? O cara que constrói um avião, embora tenha coisas em comum com a construção de uma ponte, você sabe que tem uma série de especificidades, né? Daquele contexto de construir o avião, assim como construir uma ponte, né? Quando a gente começa assim, vai, digamos que eu sou um arquiteto, vou construir uma casa, você tem um padrão, se for, sei lá, ter um terreno, nesse terreno eu tenho que seguir um padrão para fazer isso, para conseguir subir uma parede. E quando a gente está falando no momento de desenvolvimento de software, existe algum padrão X? Como escolher algum padrão? Ah, MVC é isso, aquilo, como que a gente faria isso? O ponto vai antes, né? Você começa de uma solução padrão, então você tem um problema que em tese, naquele teu universo, ele é só seu, e você acha que é só seu, porque você não tem informação a respeito do resto, você vai definir um... Você não define um padrão, você define uma forma de resolver esse problema, só que aí de outro lado, em outro lado do mundo, em outro lado de outro projeto, as pessoas também, por acaso, também tem o mesmo problema, também tem uma solução muito parecida, e essa convergência de duas ou três ideias, que são, que elevam um estereótipo de solução, gera ali um estereótipo, uma vez observado por um ator externo, e você fala, cara, isso aqui tem a mesma cara dos três projetos, as pessoas sempre se falaram, não, não, e aí você fala, putz, isso aqui é um padrão. Então, os padrões emergem de soluções que não foram desenhadas para ser padrão, foram desenhadas para resolver problemas. Então, você nasce de uma resolução de problema para gerar um padrão, e aí a percepção daquilo reaproveitado diversas vezes, ou amadurecido pelo uso e customizado, enfim, é o que gera essa infinidade de padrões que a gente tem aí. Então, por exemplo, quando você começa a construir uma casa, você naturalmente segue aquilo que você já aprendeu, mas quando você começa a ter desafios que são novos, desafios de, sei lá, seja por uma casa verde, ou seja por qualquer cenário do gênero, você começa a pensar em outras formas de resolver problemas ali, e daqui a pouco aquilo emerge como um padrão próprio, porque você acaba sendo percebido que a mesma solução foi usada em outros lugares, em outros cenários, e aquilo começa a criar um jeitão, por isso que eu uso muito o termo do jeitão. Exato, e o que eu acho que é um ponto fundamental disso que o Luiz falou, é você externalizar o problema e a solução que você teve, ou tentou, em frente àquele problema, resolver com determinados passos. Por que externalizar isso? Porque é só a partir do momento que a gente tem contato com os problemas e as possíveis soluções de outras pessoas, as pessoas acabam convergindo e virando um padrão. Perfeito, perfeito. É, o que acontece, e a gente vê isso acontecer muito, a pessoa está com um problema e não vai pesquisar na internet se alguém já resolveu esse problema. E é aí que nascem os monstros, seja em software, seja em qualquer outra coisa. Já tem um padrão, alguém já testou, já validou que isso funciona para resolver determinado problema. E aí a pessoa vai lá e reinventa a roda. Então, você ter essa comunicação com a comunidade ou com, sei lá, com a internet no geral, para conseguir consumir esses padrões que já existem, é o ponto fundamental de você conseguir resolver algo sem ter que reinventar a roda e também, possivelmente, criar novos padrões. Sim, estendendo do que o André falou, a gente até pode ver que a não procura de um padrão existente pode ser uma coisa, um, como diria assim, um problema no nosso projeto. Porque a gente pode acabar tomando muito tempo de uma solução que já existe. Fazendo analogia com a casa, por exemplo, uma casa, ela tem pontos padrões. Então, imagina que você chega para um leigo e fala, eu quero fazer uma casa. Aí a pessoa vai ter que parar e pensar, ah, eu vou fazer aqui quatro paredes. Aí você vai falar, tá bom, mas como é que eu entro nessa casa? Ah, então eu vou ter que dar uma solução para a pessoa entrar. Pô, padrões óbvios, você tem que ter uma porta, você tem que ter janela, você tem que ter um teto, porque vai chover, etc, etc, etc. O mesmo levando para um padrão de código, você às vezes acaba perdendo muito tempo. Vou fazer o padrão X, preciso que o meu software faça tal funcionalidade, mas ele vai ter que ser escalável, mas ele vai ter que ter vários clientes. Então, aqui eu vou criar vários projetos, vou fazer um projeto chamado outro. Quando, de repente, se você bater o olho na internet, você fala, pô, tem soluções escaláveis, tem outras formas de fazer injeções de dependência, tem outras formas de resolver o meu problema. Então, provavelmente, ligando tudo o que foi falado, a falta de um padrão também pode ser um problema de tempo e acréscimo de tempo no seu projeto. É, aquele negócio, né? Você, muitas vezes, vai precisar... Pode ser que você tenha um excelente conhecimento técnico, mas, assim, você precisa ver se outras pessoas já compartilharam uma solução, né? E se compartilhou, se aquilo é satisfatório para o que você está construindo e implementando, vale a pena utilizar até para você reduzir tempo e custo de desenvolvimento, né? E até eu achei interessante que o André comentou a questão de você pegar, por exemplo, olha, eu implementei isso de uma maneira diferente. A gente consome muita informação vindo de outras pessoas. E se, de repente, você implementou algo que você considera que é inédito e que pode resolver vários problemas de diferentes pessoas, vale a pena também você estar compartilhando essa solução, né? E existe um cenário também que é o seguinte, às vezes você nem está construindo, você nem teve a ideia, você viu e ninguém documentou, sacou? Tem um cenário de uso, por exemplo, que eu vejo no Spring, que não foi eu que fiz, mas, assim, cara, achei tão fantástico com o ponto de vista de solução, como conectar alguns elementos em outros, você fala assim, putz, cara, isso faz todo sentido, por que ninguém documenta isso? Por que ninguém transforma isso em um padrão? Então, tem algumas coisas do gênero assim que você pode também, não é pegar carona, mas é publicizar essa parte, sacou? Mas aí a gente pode ter aquela linha entre melhorar um padrão ou criar um padrão daquele padrão, né? Criar outra estrutura, outro tipo de arquitetura, por exemplo. Não, eu não estou nem propondo isso, não. Eu estava propondo, tipo, só policizar mesmo. Cara, olha o que eu achei aqui, sacou? Tipo, tornar isso conteúdo para que outras pessoas possam ver aquela solução. Porque, às vezes, se eu olhar crítico ali, ele consegue enxergar uma coisa boa em algo feito por outra pessoa, mas essa própria pessoa, cara, ela está ali, tipo, ela fez. Sabe, ela nem sequer pensou que aquilo é maneiro. Ela fez. Simplesmente fez, resolveu. Sabe, às vezes, o que eu acho? Às vezes, tem dois tipos de pessoas nisso aí, seguindo a Sony de raciocínio. Tem aquela pessoa que, às vezes, de fato, fez isso daí, às vezes, a pessoa não compartilha com medo de um monte de gente jogar pedra. Afinal de contas, hoje, tem mais gente para jogar pedra do que para ajudar. E tem aquela pessoa que, às vezes, não faz nada e tira proveito de outra e lança primeiro falando que ela é algo que fez. Hoje, com as mídias sociais, isso é muito fácil de você fazer. Mas é muito fácil descobrir que não é assim, que isso é mentira, sacou? Mas, é, mais ou menos. Não, cara, assim, tem alguns casos notórios e, cara, você detona, entendeu? Tipo, hoje em dia é muito fácil. Você tem log, git, histórico de comit, enfim. É, então, assim, o que eu vejo, eu acho que tem pessoas que, às vezes, o cara não quer entrar numa treta dessa. Eu acho que você falou que faz todo sentido. Na verdade, a pessoa podia, fez alguma coisa diferente, deu certo e tal. Mas, às vezes, eu percebo isso. E o que eu percebo, às vezes, quando, isso falando mais voltados para times, às vezes, você tem dois, três times, ou squads, ou do jeito que queiram chamar. E, às vezes, por exemplo, sei lá, um cara implementou um padrão de desenvolvimento em um time. E os outros times vão ter que consumir alguma coisa desse outro time que desenvolveu. Já começa a picuinha entre times. Não, mas o cara usou o padrão A, isso aqui é uma porcaria. Não, mas eu devia ter usado o B. Aí, se eu uso o B, devia ter usado o C. Às vezes, eu falo isso porque, às vezes, eu enfrento. E isso no meu próprio trabalho, assim, a galera, às vezes, zoa só para tentar, só para causar, entendeu? E não porque está realmente preocupado em resolver um problema. Sabe que isso é muito comum no Brasil, cara? Até para inglês, até para quem está aprendendo, tem vergonha de falar por causa das pessoas zoarem. Exato, exato. Não tem que ter vergonha, né? Eu acho que tem que meter a cara e mostrar. Esse aqui é o meu padrão. Não existe um padrão único, padrão certo ou errado, porque, voltando à analogia da casa, tem um padrão para construir uma casa de pedra, tem um padrão para construir uma casa de madeira, raciocínio único. Mas eu não vou expor, tipo, as pessoas criticarem. Criticar, a pessoa sempre vai criticar. Até na nossa área é muito comum. Eu vou pegar o código de alguém, qual que é a primeira coisa que um programador pode ser o mais pica ou o mais ruim? Ver o código de outra pessoa. O que ele fala? Está tudo pogado. Por quê? Porque não está no padrão que ele achou que era o padrão correto. Exatamente. Exatamente. O que eu acho? O padrão não tem a ver com certo e errado. O padrão tem a ver com funciona ou não funciona. Boa. É. Funciona, não funciona e o contexto, né? Se faz sentido ou não naquele contexto, né? Juntando esses dois pontos, eu acho que é exatamente isso. O certo e errado, ele é em relação ao padrão. Não olhar absolutamente certo ou absolutamente errado. Por exemplo, um singleton. Singleton é um singleton. Se você tem um singleton com duas instâncias, está errado. Não é um singleton. Sacou? Tipo, o que determina se é certo ou se é errado é em relação ao padrão, não em relação à solução. Não é um singleton, é um marriage daí, né? Tipo, ah, porra, eu fiz um singleton, mas o singleton tem duas instâncias. Cara, isso não é um singleton. Você está errado, sacou? Sim, exato. O certo, não existe certo e errado em relação ao problema que você quer resolver. Se você está resolvendo o problema sem ser pelo padrão, ok, está ótimo. Você não seguiu o padrão, mas resolveu o problema. A questão é, você não tem a menor noção do que você está fazendo e como resolver aquele problema. Um padrão pode te ajudar nisso, entendeu? Então, e já voltando para o singleton. Se a pessoa utilizou duas instâncias, não quer dizer que ela não precisaria de um singleton ou que ela não está utilizando o singleton certo? Um, que é que ela não está utilizando. Se ela precisa ou não, não sei. Mas, entendeu? Porque a gente acaba caindo nisso. Pode ser, não, peraí, ele achou que deveria ser. Não, mas, e aí, para mim, é muito mais fácil você usar na comunicação. Tipo, cara, isso não é um singleton. O problema é quando você quer encaixar uma coisa que não é aquilo no padrão. Tipo, cara, eu fiz um composite que eu quero chamar de chain. Porra, isso é um composite, não, chain. É quando você quer seguir o caminho contrário, que nem o Luiz falou, né? Que você quer encaixar o padrão no teu cenário. E é o que a gente vê muito aí, não só falando de padrão, mas de framework, sei lá, de padrão de design, arquitetura, qualquer outra coisa, que o pessoal conhece primeiro o padrão, conhece primeiro a ferramenta, e seja lá o que for, e quer encaixar no cenário dele. E o fluxo das coisas não funcionam assim. É você tem um problema e depois acha uma solução. Quem já teve uma solução e depois teve o problema? Ninguém, né? Então, por que a gente tende a inverter as coisas nesse cenário? Não faz sentido. O problema também é que, até puxando o que o Erickson falou, ah, o cara da empresa, às vezes o time A usa o padrão A, o time B prefere o padrão B para determinadas situações. Também acho que existe a situação C, que é o padrão criado dentro da empresa, né? Que aí já começa, ah, não, aqui nós vamos usar de tal forma, porque a empresa trabalha assim. Esse acho que é um problema maior. O que muitas vezes vira uma tremenda bagunça. Exato, vira o framework da empresa. Estou fazendo muitas aspas aqui. Existe um problema comum, que eu vejo assim, de arquitetura principalmente, do não seguir padrões, é fulano A entrou na empresa. Aí ele criou o padrão dele. Feliz da vida, ele foi lá e criou o padrão dele. De repente entra o fulano B. Ele não criou um padrão. Ele criou o padrão dele, entre aspas. Estou fazendo aspas aqui. Estou fazendo muitas aspas aqui. Ele acha que ele criou, vou colocar melhor, ele acha que ele criou o padrão dele, ali de código. A ser seguido e tal. Entrou o fulano B na empresa, e ele precisa dar manutenção no código do fulano A. E ele não entende nada que está feito. Mas o primeiro fala, não, isso aqui segue um padrão. A pergunta é, por mais que siga o padrão da cabeça do fulano A, se não está entendível para o próximo que entrou, não é um bom padrão, certo? Não é uma boa arquitetura feita. Eu acho que é uma boa coisa para um bom nivelador, é definir que padrão, acho que a gente pode usar essa definição. Padrão obrigatoriamente tem documentação. Ele é documentado. Não existe padrão não documentado. Perfeito. O problema é que tem empresa que, por exemplo, eu já vi isso aí em lugar, que eu já prestei serviço, que está documentado, o cara fez lá a estrutura dele, o padrão, mas ela não é fácil manutenção, por exemplo. Entendeu? Tem explicado como foi feito, etc, 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 mas na cabeça do cidadão ele achou que aquilo lá, não, isso aqui é um padrão excelente, por falta de expertise. Então isso seria um padrão, só que um padrão ruim, certo? Não sei, depende. O que é difícil? É difícil usar ou é difícil dar manutenção? São dois aspectos completamente diferentes. É difícil de dar manutenção. Mas na aplicação ou no padrão em si? No geral, na aplicação e no padrão dele. A forma que ele fez, você olha que não vai ser fácil de escalar, de você tiver um problema, corrigir rápido, mas está tudo documentado, bonitinho. A próxima pergunta são as premissas. Qual é a premissa que levou àquela construção? Porque assim, se as premissas estão certas e o padrão não escala, é porque não era para escalar, sacou? Tipo, uma coisa não casa com a outra. Não, sim, sim, mas eu estou imaginando assim, é que eu estou dando um exemplo do mundo real sem citar nomes. Imagina que deram para uma pessoa um visual estúdio e um sonho. E aí a pessoa achou que ela sabia o que estava fazendo, criou um padrão, documentou e seguiu a vida, mas ela nem pensou em nada. É um padrão, só que é um padrão ruim, correto? Entendi, entendi, mas assim, a primeira coisa a se pensar é qual o problema você quer resolver. Porque primeiro você resolve um problema, depois você amadurece aquilo ali para poder promover aquilo para algo maior. Exato, perfeito. Se você nasce do zero problema, vou dar um exemplo, você tem ali na aplicação um microserviço, um cenário típico, você quer escalar, você quer zero de downtime, cara, tem premissas, a premissa é a escala, zero downtime é a premissa, e para isso acontecer, você tem um exercício de engenharia de software gigante por trás, de padrões e mais padrões e mais padrões, mas de resiliência, de deployment, de escalabilidade, de implantação, são padrões que a gente passa o dia falando aqui, mas você tem um problema ali original que você tem que resolver, e a pergunta é se o fit é bom, se casa uma coisa com a outra. Quando você tem um padrão, e às vezes é um cenário tanto quanto obscuro, que nem o Bertuzzi falou, a gente tem que entender que, pelo menos para mim, uma prática, uma prática se considera um padrão quando ele foi validado várias vezes, em determinado cenário, seja ele dentro da empresa ou publicamente. Se N pessoas, sei lá, essa quantidade, vamos pôr como N, várias pessoas, vários times, várias empresas, validaram em um cenário específico e aquilo funcionou, ok, posso considerar um padrão. Mas se dentro da empresa, dois desenvolvedores utilizaram e ok, funcionou, o terceiro já não funcionou, eu acho que isso não se considera um padrão. Eu acho que é um problema da língua portuguesa, cara. É o conceito de standard versus pattern. Eu acho que nisso, nisso que você falou aí, André, seria a questão de foi criada uma solução para aquele tipo de contexto, ela consegue resolver sempre? Acho que seria esse o pensamento, né? É, exato. E daí, se você tem um cenário que, por exemplo, precisa escalar e você tem um padrão, fazendo aspas aqui também, que não escala, ok, beleza, o primeiro projeto não precisou escalar, ok, funcionou, passou, em tese virou um padrão dentro da empresa. Agora, o segundo projeto já precisa escalar. Beleza, já não atendeu, acho que isso já tem que ser questionado como um padrão. E como o Luiz falou, é a questão também do, até da tradução, né? Standard e pattern. O que o pessoal usa por default, né? Por começar ali um projeto e já usa, porque é o framework da empresa e tudo mais. E o que realmente está testado e comprovado que funciona para aquilo. Mas a parte de escalar fica um pouco ruim, porque, por exemplo, aquele jogo lá, Flappy Birds, o cara criou ali, para, tipo, sei lá, meia dúzia, algumas pessoas brincar. Aí, depois o negócio escalou mundial, todo mundo jogou, existem vários softwares assim. Então, no começo, as pessoas fizeram para, tipo, um determinado X, não pensaram em escala. E depois tiveram que escalar. Isso está bom e está certo, tá? Esse é o desenho, esse é o desenho bom da coisa. E esse é o mundo ideal, porque a gente não precisa aplicar tudo sem a gente saber que vai existir. A gente só tem que deixar o mínimo de manutenível que dê para pensar assim, não, se um dia eu precisar, eu posso fazer isso, mas não colocar tudo a não. Eu vou usar uma premissa assim, porque se for assim, num dia pode colocar. Daí você acaba construindo um tanque de guerra e não usa nada. Concordo plenamente. Só que tem um caso. Nesse caso, que ele está desenvolvendo o jogo, ele não tem nenhuma, não tem nenhum top-down falando que ele tem que usar o framework da empresa. Ele vai adequar a solução dele conforme a necessidade, certo? Ele não tem algo que está padronizado, que dito é uma regra, que ele tem que utilizar aquilo. Então, eu também concordo que você tem que começar pequeno e evoluir conforme o tempo. Mas a gente sabe que em muitas empresas isso não pode acontecer, então tem essa premissa aí também. Principalmente o framework da empresa, às vezes a gente chega e já está aquele framework e não tem, tem que seguir aquele padrão. Exato. E às vezes você fica travado no desenvolvimento justamente porque o framework não comporta alguma funcionalidade, alguma característica que você quer implementar e aí você fica barrado para evoluir por causa desse padrão que foi criado. Quero virar o assunto com uma frase que eu escutei um dia desses aí. Código bonito não entrega projeto. Ponto. Não, eu escutei... É que isso aí foi... Eu escutei, não é piada. Isso que é o pior. Foi uma boa provocação, né? Aquele negócio o famoso arruinado por patterns, né? Exatamente. Às vezes a vontade é tão grande de colocar um pattern para falar que está usando o DDD DDD, TDD, BDD e DALIDES a vida toda aí que na verdade gera complexidade à toa. Por exemplo, uma palavra da moda microserviço. Às vezes você não precisa fazer um microserviço. O André, inclusive, que está aqui que ama microserviço, só que não. Às vezes você implementa um negócio desse e você realmente não precisava. E você implementa só pelo fato de que está na moda. Ou eu acho que o pessoal o pessoal de TI segue muito esse hype várias vezes de a modinha é essa então eu vou nesse ponto e eu nem verifico se realmente isso cabe no meu projeto ou não. E aí eu acho que é aí que gera às vezes uns monstrinhos. só para deixar claro o meu problema não é com microserviços. É com quem usa sem precisar. Estou brincando. Meu problema é outro. O problema com microserviço é quem acha que fazer uma apizinha é um microserviço. É isso aí. Se você não tem ideia de que o teu banco está isolado você tem uma série de padrões de deployment de implantação se você não está ligado nisso, cara tipo você está construindo ao teu redor imagina um júnior chega num lugar desse que o cara tem só uma apizinha que chama de microserviço o júnior fala o sérgio vai lá e diz cara, isso aqui é um microserviço. Aquele júnior ou aqueles júniors vão para o mercado com currículo dizendo eu faço microserviço. Eles vão chegar daqui a dois anos como plenos e vão falar assim cara, não eu faço microserviço eu já fiz lá. Tá bom. E daqui a pouco você tem proliferado um monte de apizinha que não tem nada a ver com microserviço e o mercado está todo precisando de refactoring. É, exato exatamente é o fato é isso mesmo é mais ou menos essa ideia que eu quis colocar a pessoa às vezes ou ela faz uma bazuca para matar um mosquito porque é o hype do momento ou de fato a pessoa ela tem a visão que o microserviço é fazer uma API por exemplo é bem isso mesmo. Nossa, estou comprando uma passagem agora para o Rio para dar um abraço para o Luiz Decolar patrocina a nós. Outro ponto que eu queria deixar aqui é o que o Thiago Adriano falou antes em a gente começar pequeno e evoluir para uma ideia maior conforme a necessidade e inclusive a gente viu algumas postagens na internet alguns comentários do pessoal recomendando microserviços como início do projeto o vulgo microservice first E o Martin Fowler recomenda justamente o contrário Exato Cara microservice first o cara recomenda e é o que eu comentei anteriormente aqui no podcast você está tentando encaixar uma situação uma arquitetura no teu problema isso só demonstra que o cara não tem a menor noção do cenário dele porque se ele está definindo isso como uma primeira opção não teve análise do problema do cenário quais são as premissas quais são as reais necessidades do negócio e você está recomendando exatamente você construir uma bazuca para matar uma mosca então fica aí a dica para o pessoal Exatamente implementando mais cara você sabe porque muitas vezes as pessoas fazem uma coisa do tipo assim ah vovô olha só fiz uma arquitetura de microserviços estou usando microserviços porque a gente acabou falando aqui mas pode ser qualquer outra coisa porque as vezes o cara pega um gerente que não tem noção do que é as coisas ou não o cara ele vende para o próprio gerente dele uma coisa que não é e o cara acaba se dando bem com isso o pior é quando não dá certo corre o risco exatamente corre o risco quando não quando não dá certo aquela empresa nunca mais pode usar aquele nome isso é verdade você nunca mais pode usar aquele termo sacou para aquelas pessoas envolvidas no projeto aquele termo que você usou seja microserviço qualquer nome que você possa imaginar que deu errado e você implementou errado aquilo nunca mais pode ser usado com aquele nome você tem que inventar nome para as coisas para poder dizer cara não isso não é assim isso é outra coisa porque aquele nome está tão queimado isso gera traumas né é isso gera traumas exatamente então pessoal para seguir nosso papo aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a diferença de padrão design arquitetura que são itens aí que frequentemente são confundidos né quando a gente está falando de desenvolvimento de software então seria bom esclarecer aí um pouco o que é cada termo e para que que eles são utilizados uma arquitetura MVC uma arquitetura assim ela é um padrão ponto sim correto um padrão a ser seguido ela é composta padrões né é uma composição de padrões né ela tem diversos padrões que eu tenho que seguir certo então a arquitetura mais simples que a MVC que a maioria das pessoas conhecem ela tem um conjunto de regras que eu tenho que seguir que determinam que ela é uma arquitetura MVC ou seja o mais básico de todos ela tem a parte de módulo ela tem o controle e ela tem as views eu não vou colocar minhas regras de negócio nas views e eu sei que a minha parte de módulo é a minha parte que faz todo esse controle com a parte de banco de persistência etc certo então é isso aí que o Bertuzzi falou a gente não está nem caindo muito nos detalhes de cada coisa design arquitetura padrão mas é importante só dar uma uma pincelada aí para o pessoal né que padrão faz parte do design né nós temos aí os design patterns vídeo o livro aí do Gang of Four né que são os padrões de projeto padrões como você desenha uma aplicação um projeto então o padrão a gente pode definir assim está incluso no design nós temos vários aí para citar mas não não entrando nos detalhes nós temos também a questão da arquitetura inclusive a gente gravou um podcast sobre isso e a arquitetura é a forma como você desenvolve a sua solução como um todo né você desenvolve o seu código se a gente está falando especificamente de código de software né então é o jeito que você dá para a sua aplicação sendo que ela vai conter vários princípios vários padrões de design e os padrões realmente como eu já falei entram dentro dessa parte de design então assim a grosso modo falando bem por cima mesmo nós teríamos uma hierarquia de coisas onde a sua arquitetura é como você constrói sua solução ela tendo vários padrões de design e o padrão é o que a gente conceituou aí no ao longo desse podcast tá importante dizer que para o pessoal que confunde isso um pouco é interessante saber um pouco da essência desses conceitos para acabar não até não procurando conteúdos na internet caindo em respostas erradas para o que você está procurando não é nem por saber o fundamento a história da palavra mas sim você guiar o seu desenvolvimento da melhor maneira possível buscando conteúdos assertivos em literaturas e na internet como um todo tudo ao nosso redor é feito com padrão a gente como tem está prioritariamente perto do .NET a gente vai ver por exemplo no acesso a dados a gente usa command a gente vai ver por exemplo quando usava WCF ou agora como usa GRPC a gente vai ver proxy como padrão então a gente tem três categorias grandes de padrões que são os criacionais que são baseados na criação como é que você cria seus objetos os estruturais que são aqueles que falam de como você compõe esse universo e os de comportamento que são como é que você agrega comportamento a esses atores que são suas classes que você está construindo nos projetos então isso ajuda também a tornar claro como é que você divide essas categorias como é que você estrutura isso e essas categorias você vê de forma muito clara no livro do Gang of Four então para quem quer aprender sobre design patterns é um livro recomendado fica a dica de literatura a gente vai deixar o link no post do Dev Show pessoal e para quem está iniciando o que vocês recomendam a pessoa vai escutar esse podcast vai ouvir diversos conceitos que a gente falou e até mesmo para ela começar a entender sobre padrões no desenvolvimento de software o quanto vocês acham que elas devem estudar sobre padrões e quais padrões elas devem conhecer sendo que ela está no dia zero dela como desenvolvedor cara na boa deixa eu dar um comentário aqui antes de chegar no que ela tem que saber primeira coisa ela tem que saber muito bem parece besteira o que eu vou falar mas ela tem que saber muito bem orientação a objeto não parece besteira não cara eu ia falar isso também orientação a objeto o que aparece de gente querendo vir falar entre aspas o que sabe de solid o que sabe de mvc de ddd etc e não sabe o básico de orientação a objeto não está escrito então a primeira coisa é estude orientação a objeto não você não sabe tudo de orientação a objeto vá a fundo estude direito como é orientação a objeto então e isso que você falou é engraçado porque até conversando com você anteriormente não vamos citar nomes mas gente que se vende como sênior mas mostra aí sérias lacunas sim sim por isso que eu estou falando pessoal o cara que está começando agora está escutando esse podcast qual é a primeira coisa que eu tenho que estudar orientação a objeto vai entender o que funciona orientação a objeto vai estudar o que é uma herança vai estudar o que é um polimorfismo que ninguém sabe explicar sabe que o nome é bonito mas ninguém sabe explicar o que é começa do feijão com arroz aí na minha opinião entender o direito que é orientação a objeto parte para o solid é o melhor caminho inicial na minha opinião só pode partir para o solid quem criou já uma god class se você não criou uma god class ainda não entendeu os problemas você não pode partir para um solid da vida já cara é que se a gente for analisar os princípios do solid eles nada mais são do que orientação a objeto você não tem solid sem saber orientação a objeto o solid meio que nasceu de orientação a objeto porque como você mencionou um solid sem orientação a objeto não faz muito sentido exatamente quem fala que sabe solid e não sabe orientação a objeto está mentindo claramente ele não tem como seguir os princípios a gente sabe muito bem a gente até já comentou acho que em outros podcasts sobre isso uma coisa vai puxando a outra eu só faço o apelo para que solid tenha mais um i no final de invest of control solid sinto muita falta disso cara e aí beleza eu sei agora o orientação a objeto aí a gente deu a dica de ir para o solid e aí qual o próximo padrão para a pessoa que está começando que seria bom ela estudar cara eu já acho que ela não deve estudar um padrão sem ter um problema acho que ela precisa conhecer dar um overview dos padrões então cara tem lá na do factory.com uma lista de padrões e cara você precisa entender que existe padrão para cada coisa e aí por problema assim você primeiro aguçar a sua cabeça para saber cara tem padrão para isso para você chegar num problema e falar putz tem uma solução como por exemplo como é usado no ADO a torta é direito e cara sabendo que existe um padrão aí você fica mais atento para poder detalhar entrar no detalhe e ver como é que implementa em si mas é legal dar uma estudada exatamente para isso para você saber que existe porque alguns a gente vai pegar no decorrer da vida mas dependendo do contexto até voltando porque a gente falou antes tem um padrão da empresa padrão isso e aquilo às vezes você não vai chegar num problema até um determinado ciclo da sua vida que você precisou de um padrão que já exista e você não vai saber que você precisa se você também não conhecer então é dar aquela lida por cima e tipo respondendo a pergunta do Bertuzzi eu leria o livro do Goff só para poder saber que existe não que eu vou no próximo software no próximo projeto já aplicar o que o Luiz disse é extremamente importante porque assim os padrões você vai ter que pesquisar aquilo que se aplica a necessidade que surge eu fiz um curso tempos atrás uma especialização e na época até um professor nosso comentou que tinha gente que tinha uma febre de padrões o cara aprendia alguma coisa ele queria empurrar aquilo guela abaixo porque não porque isso é interessante isso é legal beleza mas muitas vezes pode não fazer o menor sentido aquela solução né exato é como vocês comentaram aí eu acho que se eu pudesse falar uma uma recomendação bem clara como o pessoal já falou conheça os padrões mas não passe aí muito da introdução que fala de cada padrão no momento que você vai se aprofundar é quando realmente o Luiz falou aí é quando você tiver um problema né e isso faz um bem danado por quê porque você acaba por você não conhecer tanto assim talvez você não seja maduro o suficiente para conhecer um padrão e não querer implementar ele no impulso né então talvez seja melhor você conhecer superficialmente ter o problema se aprofundar no problema e aí chegar e estudar um padrão para resolver aquele problema isso aqui deixando bem claro se você acha que você não está preparado aí para conhecer tudo de uma vez e conseguir aplicar cada coisa no seu lugar né é climaturidade né cara se você porque as vezes você entra em contexto ou bagagem para entender o que está ali tipo porque você nunca passou por aquilo você nunca teve um problema que aquilo é a solução para quem só trabalhou com injeção de dependência e nunca desenvolveu sem injeção de dependência isso pode parecer bobagem por exemplo pode parecer cara não trabalha mais gostaria mesmo de fazer nenhum nas classes é e eu eu tenho caso de gente reclamando disso isso em 2010 e cara e aí quando você parte para ficar vamos mostrar isso aqui sem isso putz é verdade só que o cara não tinha maturidade para entender esse universo sacou exatamente e sabe o que é outra coisa que veio na minha cabeça agora que eu vejo muito acontecer essa mesma situação é com testes a pessoa até não entendeu o valor do teste não faz teste vai contra teste no momento que ele vê o ganho de produtividade com o teste e a segurança que dá para o desenvolvimento aí ele passa a adotar melhor analogia essa é a melhor de todas teste também é um exemplo de falta às vezes de maturidade e o pessoal achar que não não precisa é só fazer aqui o testezinho de deve e seguir a vida não precisa ficar implementando nenhum framework de teste nem metodologia de teste nem nada é o mesmo que acaba acontecendo com o que a gente está falando aqui dos padrões das coisas o que o próprio Luiz falou injeção de dependência é outra coisa que muita gente às vezes usa e não sabe como funciona e não entende o porquê daquilo funcionar usa porque é bonito ou porque leu num padrão talvez como a gente estava falando aqui entender um pouquinho de cada um e não se aprofundar até te tira vício de achar que o padrão é o melhor e vai sempre servir para todos a metodologia de desenvolvimento tal é a melhor de todas eu gosto do padrão esse aqui resolve todos os problemas e não é assim como a gente conversou desde o começo do podcast cada situação tem um padrão diferente para resolver cada situação tem uma forma diferente de ser resolvido não tendo o melhor ou o pior claro isso mesmo cada situação exige uma tomada de decisão bom galera então depois de tudo isso que a gente passou uma pergunta para vocês vocês acham que Go Horse ainda existe? sim claro que existe com certeza seguirá firme e forte atormentando pessoas inocentes se os padrões de projeto acabarem Go Horse continua então eu vou falar de um amigo meu que entrevistou um cara esses dias esse meu amigo entrevistou um cara e foi perguntado para ele de padrão acreditem ou não o cara o entrevistado falou que o melhor padrão que existe é o Go Horse que é o único que entrega aperta os caras entrega quer uma coisa rápida contrata mais cinco nego coloca para vir a noite que vai que vai ah é então aí eu pergunto nove mulheres entregam um bebê em um mês é a mesma coisa não adianta enfiar um monte de gente que não vai resolver às vezes tem situação que não resolve o cara falou que a melhor metodologia é o Go Horse que as pessoas inventam muito que esse negócio de quinze dias não sei o que o negócio é colocar todo mundo para trabalhar e entregar volta aquela frase que falaram código bonito não entrega projeto é a mesma coisa muito bem pessoal então esse foi o nosso podcast sobre padrões esse episódio foi um pouco mais curto mas é porque a gente tentou focar um pouco mais no assunto sobre padrões e no futuro nós iremos trazer assuntos como clean code e assuntos correlacionados que vocês pedem no nosso blog se você gostou desse episódio não esqueça comenta lá no nosso debshow.com.br não esquece dar as estrelinhas e marcar como favorito no iTunes e no Spotify e nos vemos no próximo episódio valeu pessoal abraço pessoal falou galera valeu valeu pessoal até mais falou galera valeu até mais e aí Patrick vamos caçar microservices e aí e aí